Vem que vocês então fazer a parte 3 Mostrando o canto da minha Da minha cozinha, né? Então já desce o like, inscreve no canal e clique No sinalzinho de casa no vídeo Pra você perder nenhum de mim, então bora lá Ó gente, ficou assim Bom Aqui ficou o armário, ó Aqui em cima não tem nada Aqui ficou o armário que dentro dele, ó Tá tudo bagunçado Porque eu não tenho tempo de arrumar não, ó Gente, desculpa com esse barulho do meu avô Aí aqui tem outro armário Aqui tem as coisas Tá bagunçado, desculpa Bom, eu não vou tirar, mas aqui fica As comidas Pra parar, né? Aqui, que não dá pra chegar direito Bom E ali fica o fogão Aqui fica Desculpa O corredor O pote fica aqui Aqui fica o negocinho aqui dos Estaleres Aqui fica esse pote Aqui tem É... A panela Tem algumas coisas aqui dentro Né? Tem algumas coisas aqui dentro Vai ter O negócio dele, né? Pronto Bom, gente Esse vídeo foi bem rapidinho Tomar que tem gostado Super mega beijo no coraçãozinho de vocês Então até a próxima Bye, bye Bye